Mão de obra prisional será tema de debate na Câmara Municipal. Botão do pânico já está disponível no Hospital Municipal de Sete Lagoas. Essas e outras notícias você confere agora no Informa Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Informa Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir este noticiário conosco. Faça contato por meio das nossas redes sociais. O Programa de Alimentação Menor, PAN, aprovado aqui na Câmara Municipal, fornece kit de alimentação a crianças em Sete Lagoas. Confira tudo nessa reportagem. Com o objetivo de combater as carências nutricionais e a desnutrição infantil, problema de saúde pública que ainda afeta um grande número de crianças, a Câmara Municipal aprovou no dia 26 de setembro de 2023 o projeto de lei número 306, de autoria do Poder Executivo, que institui no município o Programa de Alimentação ao Menor, o PAN, e já está em vigor desde outubro de 2023. Em um trabalho conjunto entre as secretarias de assistência social e direitos humanos, saúde e educação, o prefeito Duílio de Castro contou o que motivou a criação do projeto. Nós estamos preocupados para que essas crianças, nossas crianças, cresçam sem desnutrição. E para isso nós vamos atender com um quilo e meio de leite em pó e um pacote de fubá para que todas aquelas crianças que necessitam de ajuda nos nossos bairros da cidade possam receber esse complemento da alimentação. O programa é voltado para as crianças em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, sendo direcionado exclusivamente para as famílias em situação de baixa renda do município. É o que explica Albert Alípio, secretário adjunto de saúde de Sete Lagoas. Na verdade é um programa novo, um programa fundamental. A gente já tem o sistema, nós temos um programa que se chama SISVAN, que é um programa de acompanhamento do Bolsa Família, acompanhamento nutricional dos pacientes relacionados à saúde, onde a gente tem até um serviço de dieta também, que é aqueles pacientes que estão acamados. E aí mais um programa novo, mais algo muito importante em parceria hoje com a assistência social. A gente sabe que quem fornece os nutrientes relacionados para esse programa é a assistência social, mas a saúde ela entra com aquela equipe multiprofissional. Nós temos hoje pediatra em todos os centros de saúde, nós temos hoje o enfermeiro. Para ter acesso ao kit e a outros programas sociais do município, os pais ou responsáveis precisam possuir cadastro ativo no Cade Único e a criança deve estar em dia com o acompanhamento do desenvolvimento infantil junto às ESFs, com avaliação atualizada do cartão de vacina, crescimento e peso. É aquele atendimento da criança de 0 a 5 anos, aquela criança que vai ser atendida ali de 0 a 2 anos, que é aquela criança que estiver de 0 a 6 meses, todo mês ela vai fazer um acompanhamento com o enfermeiro. Aquela criança que estiver de 6 a 12 meses, ela vai ter um atendimento a cada 2 meses, essa avaliação com o profissional enfermeiro. E depois de 1 ano e 2 meses, ela tem um tempo maior, mas que sempre tem esse acompanhamento com o enfermeiro, quando necessário vai ser encaminhado para o pediatra. E através desses programas de pesagem, é que a gente vai nutrir de informação a assistência social para que a assistência social consiga disponibilizar esse nutriente para aquelas pessoas que mais precisam. Cada criança contemplada pelo programa recebe mensalmente 1,5 kg de leite em pó e 1 kg de fubá, além de outros produtos alimentícios que podem compor o plano. Essa é uma forma do município contribuir para que os pequenos cidadãos tenham acesso a uma melhor qualidade na alimentação. E Sérgio Lagos voltou a sentir tremores de terra nos últimos dias. O mais recente até o momento ocorreu às 8h40 desta manhã, e teve magnitude de 2,0 conforme o Observatório da UNB, a 2,3 conforme o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP, com o epicentro no bairro Esplanada do Moinho. Análise dos dados registrados pelas estações sismográficas instaladas em Sérgio Lagos, em uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Sismológico da UNB, apontam que os tremores detectados na região desde abril de 2022 são de origem natural. Desde o início dos recentes tremores, iniciados em 30 de abril de 2022, já foram registrados em Sete Lagoas 26 abalos, sendo 20 em 2022, 2 em 2023 e 4 em 2024, até o momento. Amanhã o Informa Cidade traz uma matéria completa com mais detalhes sobre este fenômeno. No próximo bloco, mão de obra prisional será debatido na Câmara Municipal, daqui a pouquinho. O Diário Oficial do Executivo trouxe os beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. A Comissão de Avaliação já apresentou os projetos e seus respectivos proponentes classificados e desclassificados pelos pareceristas. Os desclassificados têm até três dias úteis de prazo para recorrer. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura. No próximo mês, será debatida na Câmara Municipal a mão de obra prisional. Representantes do sistema carcerário estiveram na Rádio Câmara para falar sobre este assunto. A Câmara Municipal sediará uma palestra programada para o dia 28 de fevereiro, que vai abordar as vantagens da mão de obra prisional aos empresários locais, a fim de incentivar a prática no município. Representantes do corpo administrativo do presídio de Sete Lagoas estiveram na Rádio Câmara para falar sobre o encontro. Durante a entrevista, o promotor de justiça do Ministério Público, doutor André Merrigui, destacou o papel de fiscalização nas unidades prisionais, identificando a falta de oportunidades de trabalho para os detentos. O Ministério Público exerce um papel de fiscalização das unidades prisionais e eu, aqui em Sete Lagoas, sou o responsável pela execução penal. Então, todos os meses faço inspeções, tanto no presídio quanto na PAC e nessas inspeções minhas detectei um problema grave no nosso presídio de Sete Lagoas, que é a ausência de oportunidade de trabalho, principalmente para os presos do regime fechado. E uma ausência também de fomento daqueles presos do semiaberto para que eles possam sair e exercer suas funções fora do presídio. Então, detectando essa falha aí no sistema, eu fiz contato com o pessoal do sistema prisional, com o Tarcísio, que é o diretor do nosso presídio, e em seguida com o Paulo, que é do setor de trabalho e humanização, para nós pensarmos em uma solução, em um projeto, para que nós fomentemos esse trabalho. As autoridades compartilharam sobre a realidade atual do sistema prisional, nos desafios e perspectivas, e principalmente na motivação e nos efeitos que a palestra pode causar nos empresários locais. O doutor André destaca que a ação já é comum em outras cidades, e que a ideia é replicar o que tem dado certo lá fora, em Sete Lagoas. A Amaresol abre portas para a ressocialização. A gente trabalha com um único propósito, a inclusão social. E, consequentemente, na geração de trabalho e renda, nós temos o benefício do meio ambiente, contribuímos para a limpeza da cidade e o nosso trabalho, que é a consequência da inclusão do menos favorecido, do vulnerável financeiro, o vulnerável psíquico, o vulnerável social, estão todos agregados no nosso quadro. A subdiretora de humanização, Daniela Ubaldo, destacou que apenas 30 dos cerca de 300 reclusos aptos em cumprimento de pena estão envolvidos em atividades externas. Diariamente nós recebemos muitos, a gente chama de catu no sistema prisional, mas muitos bilhetes, requerendo trabalho, requerendo estudo. E hoje, pela nossa população carcerária, a gente tem um número muito alto de indivíduos privados de liberdade em cumprimento de pena. Que a gente está mais ou menos com 300 indivíduos privados de liberdade condenados. E dessa quantidade, apenas 30 estão em atividade de trabalho externo. Então, é um número muito pequeno, perto da nossa população, e é uma demanda que a gente está aclamando por ela. A parceria entre o sistema prisional e os empresários é de grande importância para fomentar essa mão de obra e colocá-la em atividade. É o que destaca Paulo Duarte, diretor de trabalho e produção do presídio de Sete Lagoas. O sistema prisional hoje, ele precisa dos parceiros para ele conseguir fomentar essa mão de obra prisional, colocar ele em uma atividade. E são assim, hoje na unidade prisional, a gente tem a comissão técnica de classificação, que é uma equipe multidisciplinar, que ela traça o perfil ali do indivíduo privado de liberdade. E ele, estando apto às atividades laborais, a gente fomenta ele para as empresas privadas. A mão de obra prisional beneficia os empresários, mas também tem um papel fundamental no incentivo ao bom comportamento interno dos detentos. Para o interno, além da remuneração, porque o preso para trabalhar para uma empresa privada, ele é remunerado para exercer essa atividade, é no mínimo 3 quartos de salário mínimo. E, além disso, ele tem ainda a remissão de pena, que a cada 3 dias trabalhados, reduzam na pena. E tem a parte de capacitação. Então, a gente tem um termo de compromisso que rege ali nele. A sua premissa é a profissionalização e capacitação. Para quê? Para que esse indivíduo privado de liberdade possa retornar para a sociedade de uma forma completamente diferente do que ela entrou. Então, a nossa intenção é que ele saia com uma profissão, que ele saia com algum recurso para recomeçar a sua vida ali, para procurar uma atividade de trabalho, para que ele não volte a cometer delitos. E, dali, ele consegue ter uma vida nova. E também tem as questões internas, igual no presídio mesmo de Sete Lagoas. A gente tem uma área ali plana, uma área bem extensa, que a gente pode estar absorvendo essa parceria de trabalho, ela ser inserida dentro do sistema prisional, que ali não teriam pagamento de aluguel, a água e a luz, ela é coincidência de CMS. Então, é muito mais lucrativo ainda. Esse empresário está levando essa empresa para dentro das unidades prisionais. A palestra, que tem como objetivo reforçar os benefícios da mão de obra prisional, acontecerá no dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal. Os empresários interessados em participar podem entrar em contato diretamente com o presídio pelos números 3139155643 ou 3139155645 ou enviar um e-mail para parcerias.dtp.com.br Daqui a pouco, o Botão do Pânico já está em funcionamento no Hospital Municipal. O Botão do Pânico já está implantado no Hospital Municipal de Sete Lagos e visa dar mais segurança a pacientes e profissionais. Na Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Braga foi o autor do requerimento de número 9491 de 2023, que solicitou a implementação em repartições públicas, onde se dedicam atendimento ao público como CRAS, SECOM, Secretaria e afins. Em atendimento ao pedido de providência do vereador Rodrigo Braga, do Partido Verde, o Hospital Municipal de Sete Lagos passa a contar com o sistema de segurança Botão do Pânico, que aciona a Guarda Municipal em casos que atentem contra a segurança dos pacientes e funcionários. Segundo o prefeito Duílio de Castro, o hospital conta com 32 câmeras instaladas em pontos estratégicos, como corredores, área externa e recepção. Essa é uma forma de facilitar o trabalho dos agentes que já estiverem no cenário da ocorrência. O programa vai implementar novas ferramentas com o intuito de aumentar sua eficácia. O secretário adjunto de tecnologia, Márcio Aguiar, deu uma pausa nas suas férias e nos recebeu em sua casa para explicar o funcionamento do sistema. Nós criamos uma sala de situação dentro da guarda, onde as imagens são todas transmitidas para esta central e tem 24 horas de monitoramento. Então existe pessoas monitorando as imagens e junto com as imagens vem o botão do pânico. Qual é a vantagem do botão do pânico e a imagem? Aí se a pessoa apertar esse botão aí de forma enganada, quando o disparo acontece na guarda, o sistema já traz as imagens do local de onde disparou o alarme. Então o nosso serviço de segurança já verifica qual é a real situação do local, se realmente está acontecendo ali algum problema de agressão, alguma pessoa mais exaltada. E aí já aciona a viatura mais próxima daquela unidade. A finalidade desse serviço é fazer com que a ação dos agentes seja a mais rápida possível, garantindo a segurança de quem atua e de quem é atendido no hospital. O botão também já está em escolas municipais e centros de educação infantil. O secretário apontou as outras unidades que vão receber o sistema neste ano. Nós vamos expandir o botão do pânico para as outras duas unidades de urgência, que é a UPA e o PA, vai estar recebendo esses botões já de imediato. E ao longo de 2024, a gente pretende colocar em todas as unidades de saúde. Por quê? Para garantir a segurança tanto do profissional quanto das pessoas que fazem uso daquelas unidades. Em novembro de 2023, a implementação do botão do pânico recebeu o prêmio Cidade Inteligentes, na Expo BH. Em março, Sete Lagoas será homenageada na abertura do Fórum Internacional de Minas Gerais, também na capital mineira. Informa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.